Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Eu sou Felipe Passos e a gente vai estar começando aqui mais um momento Saberes e Viveres, onde a gente vai estar discutindo diversos temas, temas interdisciplinares, temas transversais, que você não vai, você pode levar para a sua vida, não só para uma disciplina ou duas disciplinas. Você vai viver esses temas no seu cotidiano, na sua vida, então você pode levar essa discussão para a sua casa, para o seu grupo de amigos, para a sua família, para a sua escola, enfim. Vou fazer a minha audiodescrição para a gente poder começar a conversa de hoje, certo? Eu sou professor da rede municipal, como eu já disse, meu nome é Felipe Passos, sou um homem branco, de cabelo preto cortado bem curto, estou usando um óculos de armação azul, estou usando uma camisa listrada azul e branca e por cima dessa camisa um jaleco branco, certo? O tema de hoje, esse é polêmico, hein galera? Fake news. Vamos entender melhor, contextualizar o que é isso e quais são os impactos que as fake news têm no nosso cotidiano, certo? Para começo de conversa, o que é um fato? Já pararam para pensar nessa palavra? Já viram essa palavra aí? Com certeza, né? No jornal, no dia a dia, seus professores provavelmente já falaram de fatos. Um fato é algo que é verdadeiro, algo que foi observado, que foi estudado e estudado e estudado e a ciência, os educadores, eles já têm isso como um fato, como uma verdade, certo? Por isso que é importante a gente se ater aos fatos, checar os fatos, checar o que foi observado e não só o que é imaginado, o que é opinião, o que é, enfim, o que as pessoas acham que é, não necessariamente o que existe, tá? Então, vamos lá. O termo fake news, ele já existia, só que a gente chamava de outras coisas, né? Fake news, que a gente fala hoje em dia, é o velho e bom boato, mexerico, mentira, rumores, né? Quando a pessoa inventa uma coisinha assim e sai espalhando, fofoca, disse-me-disse. Então, esses aí são alguns termos que a gente já usava para caracterizar uma notícia falsa, uma mentira que está circulando, né? Então, fake news é simplesmente um termo novo para falar de fofoca, de boato, né? Esse termo é inglês e a língua mais difundida no planeta é o inglês, ela é falada em diversos países, não é a maior população falante, se eu não me engano é o mandarim lá da China, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que é isso. Mas é uma língua que ela está aí nos padrões, né? Na universidade, nos artigos científicos, nas notícias internacionais, usa-se o inglês porque é uma língua, teoricamente, mais acessível, está aí na internet. Então, o termo fake news, ele é um termo internacional para mentira, para fofoca, certo? Então, não é uma novidade, é só um novo nome para a mesma coisa, que sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, o ser humano gosta de uma fofoquinha, né? Fale a verdade. Então, olha lá, a gente adora a internet, né? Eu adoro a internet, eu fico muitas horas do meu dia, não é nem saudável isso, mas eu fico muito tempo na internet, né? Então, a internet, ela é ótima, ela coloca o mundo nas nossas mãos. No celular ali, você tem acesso a informações em tempo real do mundo todo. Você pode jogar, pesquisar, se divertir, conversar, fazer um bocado de coisa na internet, não é verdade? Porém, a internet, ela tem o poder de espalhar uma notícia muito rapidamente. Olha esse diagrama aqui do lado. Uma pessoa, ela achou por bem inventar uma notícia falsa aí. Criou uma notícia, fez um textozinho, colocou uma imagem fora de contexto, lançou essa imagem, esse texto, num grupo de amigos. Basta uma pessoa desse grupo de amigos comprar a ideia e começar a compartilhar, e aí você tem, ó, um efeito dominó. Essa notícia que foi inventada, ela vai sendo passada para três pessoas, que passam para cinco pessoas, que passam para seis pessoas. Daqui a pouco, o país todo já está compartilhando essa mensagem que um indivíduo resolveu criar. seja bem-intencionado ou mal-intencionado, ou só para se divertir, mas ele criou um efeito dominó, uma reação em cadeia, né? E aí essa notícia foi sendo compartilhada muito rapidamente. A internet, ela tem o poder de disseminar uma notícia, de disseminar um vídeo engraçado, aquelas dancinhas, né, das redes sociais, muito rápido. Em um segundo, milhares de pessoas podem ver o que você postou. Se for em grupos de aplicativos de conversa, essa mensagem, ela vai sendo compartilhada, 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 até que está todo mundo sabendo de uma coisa que alguém inventou, né? Então, as fake news, elas acabam impactando diversos setores da sociedade. Um deles, que atualmente preocupa muito os educadores, os cientistas, os médicos, é o setor da saúde. Por quê? A gente está vivendo um período de crise de saúde. A pandemia é uma doença que começou a se espalhar e tomou conta do mundo todo. E aí o pessoal criou diversas fantasias em relação à pandemia, né? E que acabam dificultando muito o trabalho de quem está lá na linha de frente, nos hospitais, né? Porque se uma pessoa, por exemplo, não acredita no uso da máscara, ela vai ter uma chance maior de se contaminar e de contaminar outras pessoas. E se o hospital está cheio, graças a Deus os números estão começando a melhorar agora, mas já tem aí a variante delta para preocupar a gente um pouquinho mais. Em alguns países os números voltaram a subir. Mas, enfim, voltando aqui à questão da fake news. Se tem muita gente desobedecendo os protocolos de segurança, significa que vai mais gente parar no hospital. O hospital cheio não consegue cuidar de todo mundo bem. Então, se você tem um paciente, você consegue dar suporte a esse paciente, cuidar dele, prestar atenção nos sinais vitais, dar o remédio na hora certinha. Mas se tem ali uma sala com 20 pessoas, 30 pessoas acamadas, a equipe médica, a equipe de enfermagem não consegue dar conta. Simplesmente não consegue, porque é inumano, desumano. A pessoa não consegue se multiplicar. Então, assim, tem muita mentira que é espalhada por aí. Por exemplo, o uso de remédios, a insegurança das vacinas e um bocado de outras coisas aí, chás misteriosos, o vírus ser uma arma biológica, enfim. Tem muita mentira sendo espalhada em relação à pandemia e a gente precisa ir lá checar se essas notícias são realmente fatos ou se elas são mentiras inventadas por diversos motivos. Fake news também acaba resultando em crimes de ódio. A internet também deu força a esse movimento aí. De vez em quando a gente ouve falar de alguém que foi linchado, às vezes sem razão. Uma pessoa é suspeita de ter cometido um crime, que às vezes o crime nem existiu, e aí a população se acha no direito de pegar essa pessoa e bater nessa pessoa, muitas vezes, infelizmente, levando até a morte. Então, crimes de ódio, pessoas se juntando para odiar, para falar mal, para atingir uma pessoa, tanto no meio virtual como na vida real, é um problema muito grande também. Então, os crimes de ódio podem ser consequência de uma notícia falsa que foi disseminada por aí. Na internet a gente vê muito isso, a cultura do cancelamento. Quem aí nunca ouviu falar essa expressão? Principalmente esse ano, 2021. Falou-se muito sobre isso. O cancelamento nas redes sociais. O que é isso? Não necessariamente relacionado a fake news, mas algo que uma pessoa fez, ou disseram que ela fez, faz com que toda a rede de contatos dessa pessoa bloqueie, exclua, deixe de seguir. Isso causa impacto na vida dessa pessoa. Então, o cancelamento não é saudável também. Temos que ter cuidado com isso. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz nas redes sociais é responsabilidade nossa. Então, a gente tem que ter cuidado. Fake news e educação. E aí, mais uma vez, aparece aqui pessoas carregando um cartaz antivacina, que é um problema sério no momento, mas a gente tem aí uma diversidade de outros assuntos que são trazidos à tona e são compartilhados. E gente até que se passa por uma pessoa culta, explicando um tema, quando, na verdade, esse tema não tem nenhum embasamento científico, não é observável, não é verdade. Lembra disso, fato, é algo observável, é algo que tem provas, que você sabe que existe. Um exemplo clássico, e em alguns momentos até hilário, eu, como professor de ciências, fico chateado, mas às vezes acho até graça, porque o pessoal fala, por exemplo, da Terra plana. Não tem nenhum respaldo científico, não tem nenhuma observação concreta que nos leve a crer que a Terra é plana. Então, por que isso é tão difundido? Por que isso é tão espalhado por aí? Então, é um tema que é considerado polêmico, mas, na minha opinião, não deveria ser nem polêmica, não deveria ser nem pauta de discussão, uma vez que a gente não tem nenhuma prova da Terra ser plana e a gente tem uma diversidade de provas e argumentos sobre a Terra ser esférica. Fake news e política. Infelizmente, a gente vive um momento muito conturbado da política nacional. Não estou fazendo nenhum juízo de partidos aqui, deixo isso bem claro, mas a gente sabe que em todas as vertentes de pensamento aparecem alguns sujeitos que vão inventar notícias sobre os adversários. Isso, mais uma vez, eu não estou fazendo nenhum juízo de partido aqui, porque isso existe em diversas correntes teóricas, em diversos segmentos políticos. As pessoas criam histórias, criam fantasias sobre os adversários, que isso acaba influenciando, sim, lá na votação, na eleição. Então, se uma pessoa inventa uma história, essa história é repetida muitas vezes, ela acaba se tornando verdade. Isso pode prejudicar um determinado sujeito ou colocar outro sujeito numa situação de vantagem. E aí, a gente precisa, galera, precisa mesmo, é uma responsabilidade nossa checar os fatos. Trouxe aqui para vocês algumas plataformas de checagem. Olha só, depois você tira uma foto aí dessa imagem e pode procurar na internet. Tem alguns sites, algumas organizações que elas se preocupam com essa transmissão das verdades, e por isso elas fazem um trabalho de pesquisa sobre os assuntos que estão sendo mais comentados na internet. Aí, às vezes, você recebe aquela notícia assim no aplicativo de mensagens, aquela notícia bombástica, né? Aquela notícia, uau, super interessante, super impactante. E você acredita, porque está bem escrito, às vezes tem imagens que parecem comprovar o que está sendo dito. Mas, se você simplesmente confiar no que chega no seu celular, você corre um grande risco de estar acreditando em notícias falsas. Certo, gente? Então, aqui alguns exemplos, de organizações que fazem essa leitura e busca e pesquisa dos conteúdos para saber se são verdades ou mentiras. www.boatos.org www.efarsas.com www.ausfatos.org www.fauna.org www.tau.org www.ausfatos.org saber, conhecer se o que está sendo vinculado, se o que chegou no seu celular é verdade ou mentira. Só lembrando que essas notícias têm impactos reais na vida das pessoas, que podem ser impactos leves, desde que você acreditar numa mentira que não vai levar a nada, até impactos graves, como pessoas que deixam de tomar a vacina contra a Covid-19, por exemplo, e acabam indo a óbito. Por exemplo, recentemente, um dos líderes do movimento anti-máscara dos Estados Unidos, ele foi infectado pela Covid-19 e veio a óbito. Então, olha só, ele era uma das pessoas mais convictas de que a máscara não servia para nada. E aí ele ia para os eventos, ele andava pelos ambientes sem uso de máscara. Então, veja como pode ser grave, né, gente? Levou à morte dele. Em alguns outros contextos, pode levar à morte e atingir outras pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente acredita nas redes sociais, na internet. Certo? Para complementar essa nossa discussão, vamos assistir a um vídeo muito interessante sobre a razão, o motivo que o ser humano tem uma tendênciazinha a acreditar em mentiras, tá? Não é porque a pessoa não tem instrução, não é porque a pessoa é de um lugar ou de outro, estudou, trabalha com isso ou com aquilo. Não. O ser humano, ele tem uma tendência natural a acreditar em mentira. Então, é por isso que a gente precisa se forçar, se trabalhar nesse sentido de sempre buscar a verdade e não acreditar em tudo que chega nas nossas mãos. Certo? Vamos assistir esse vídeo aqui e aí no final a gente discute mais um pouquinho e se despede. Tá bom? Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e animado, mas com conteúdo. Hoje a gente vai ver fake news. Em 1982, um grupo cristão libanês invadiu uma área que estava ocupada por forças militares israelenses em Beirute e matou centenas de palestinos e xiítas libaneses no massacre de Sabra e Chatila. A situação do ataque foi bastante confusa e cada grupo culpou outros grupos diferentes pelo ataque. De israelenses culpando exclusivamente os libaneses, há palestinos acusando os israelenses de terem ajudado ou no mínimo sido coniventes com o que aconteceu. E não, você não tá no Nerdologia Errado, a parte que importa hoje vem agora. Três pesquisadores aproveitaram a situação complexa pra ver como os estudantes iam reagir à cobertura feita pela imprensa. Eles entrevistaram e classificaram mais de 240 alunos de Stanford em três grupos. Aqueles pró-Israel, pró-Palestina e os que não sabiam do assunto e eram neutros a respeito. E em seguida passaram pra eles vídeos com as notícias que os jornais estavam dando sobre o massacre. Pro grupo neutro, as notícias foram imparciais e isentes, mas pro grupo pró-Israel, as mesmas notícias ou culpavam demais o país ou mostrava um papel muito maior do que ele realmente teve. E os repórteres e editores que fizeram as matérias tinham um alinhamento pró-árabe. Enquanto pro grupo pró-Palestina, as mesmas notícias não culpavam Israel o suficiente ou diminuíam o papel que o país teve e os jornalistas e editores tinham um alinhamento pró-Israel. A mesma cobertura pela imprensa foi vista como neutra, enviesada pra atacar, enviesada pra favorecer Israel. Ou seja, o viés estava muito mais na opinião de quem viu do que no conteúdo. O fenômeno ganhou nome de efeito da mídia hostil, quando grupos que já têm uma opinião formada podem interpretar a mesma notícia de formas diferentes. E foi observado em todo tipo de assunto polarizado, de política à economia, de esportes a qual melhor videogame. Por isso, um mesmo jornal ou uma mesma notícia podem ser vistos por grupos opostos como favorecendo o outro. Isso quando a notícia é isenta, mas normalmente nós fazemos questão de ouvir uma opinião que já concorda com o que nós achamos. Em 1967, Jim Brock e Joe Balloon mostraram isso muito bem quando deram gravações pra alunos ouvirem e avaliarem a habilidade do apresentador. Disseram que as gravações tinham sido feitas com um gravador muito ruim e tinham um chiado que os alunos podiam corrigir apertando um botão de limpar o áudio. Entre as gravações estavam duas apresentações com chiado pré-gravado, uma reforçando que o cigarro causa câncer e outra contestando essa ligação. Brock e Balloon viram que os voluntários não fumantes apertavam mais o botão pra ouvir bem a gravação reforçando que o cigarro causava câncer. Enquanto os voluntários fumantes faziam bem mais questão de ouvir bem a apresentação contestando que o cigarro causa câncer. Eles só queriam ouvir bem o que era mais interessante. Afinal, procuramos conteúdo que favorece a nossa opinião e achamos o que não favorece enviesado. E quem passa esse conteúdo nem precisa ser qualificado. Na década de 70, um grupo da University of Southern California contratou um ator pra se passar por um palestrante chamado Myron Fox e basicamente enrolar as pessoas numa apresentação completamente inventada sobre teoria dos jogos aplicada à educação do médico. Só pelo entusiasmo e pelo bom humor falando, o Dr. Fox convenceu a maioria da plateia, incluindo estudantes e especialistas. E testando diferentes versões da apresentação, com ou sem conteúdo, apresentação animada ou desanimada, a palestra com mais conteúdo e bem animada foi a preferida. Mas entre um conteúdo ruim e animado e um expert que fala mal, mesmo em apresentações técnicas, as pessoas preferem o conteúdo ruim, mas empolgado. Um fato que ficou conhecido como o efeito Dr. Fox. E agora você sabe que entre alguém informado e alguém que fala gritando, muitos preferem o grito e nem se perguntam a qualificação de quem fala. Como Farhad Manjou conta em True Enough, se as pessoas vão buscar notícias que favorecem a própria opinião e já tratam a mídia como hostil, o mais fácil é assumir um papel enviesado desses e aproveitar o engajamento. Especialmente em temas mais complexos que não têm uma resposta clara. Se já tem quem questione fatos científicos óbvios, como evolução ou o valor das vacinas, em questões subjetivas, como quanto o governo devia gastar com políticas de assistência, fica muito mais fácil dar um lado só da questão e conquistar uma audiência engajada e favorável. Jornais, revistas, sites e até canais do YouTube conseguem bem mais engajamento quando favorecem uma ideia que já estava formada. E se isso rende mais engajamento, melhor ainda para as redes como o Facebook circularem essas ideias e manterem a sua atenção lá dentro. Ou, como já explicamos por aqui, compartilhar o conteúdo que mais polariza e chegue em pessoas com opiniões mais extremas, mesmo que esse conteúdo seja falso. Antigamente, quem tinha uma ideia extrema, na maioria das vezes, só encontrava ideias contrárias. Hoje, é muito mais fácil fazer parte de um grupo com as mesmas ideias ou piores, como a noção de que o holocausto não aconteceu ou de que o nazismo foi positivo. O problema é que negacionismo e fake news podem ter consequências bem sérias, além de dar margem para o passado se repetir. Peter Duesberg foi um pesquisador de bastante renome em câncer, até defender a ideia de que a AIDS não era causada pelo HIV, mas sim pelo uso de drogas. Ideia perigosa que foi comprada pelo presidente da África do Sul, Tabo Mbeck, entre 1999 e 2008. Mbeck suspendeu a distribuição de medicamentos contra HIV, incluindo medicamentos que previnem a transmissão do vírus de gestantes soropositivas para os bebês, o que, além de debilitar a saúde de quem já estava infectado, ainda facilitou o surgimento de muitos novos casos de HIV e AIDS. Diferentes estudos estimaram que essa política foi responsável pela morte de mais de 330 mil sul-africanos. Então, quando você receber notícias, vídeos, posts e mensagens suspeitas de WhatsApp, como aquelas questionando algumas coisas bem conhecidas, não se esqueça que todo mundo está sujeito a cair em notícias falsas. Vale, no mínimo, se fazer algumas perguntas. O autor ou a autora do conteúdo tem qualificação para falar daquilo? Ou pelo menos cita fontes? E as fontes que cita leu, admite quando está errado? E o que essa pessoa ganha tratando desse assunto com essa abordagem? E por que eu estou aqui avisando você disso? Então, né? Um vídeo bem claro, bem didático, mostrando todos os impactos que uma disseminação de notícias falsas pode trazer para a sociedade. Esse caso aí do pesquisador que falou das vacinas causarem AIDS, bem impactante, né, gente? Uma atitude de um pesquisador, olha só, uma pessoa que, teoricamente, tinha respaldo para falar, só que ele não tinha provas disso, foi simplesmente uma ideia que ele teve e disseminou sem provar, levou a um líder de um país a cancelar a distribuição de medicamentos contra a AIDS. E isso levou, em uma estimativa, né, de alguns institutos de pesquisa, a mais de 300 mil mortes ao longo dos anos de pessoas soropositivas. Porque a AIDS é uma infecção que, se tratada, se a pessoa usa a medicação, o coquetel medicamentoso, os efeitos, os sintomas, eles praticamente não aparecem, né? A pessoa tem vida normal. Mas se ela para de tomar o coquetel de medicamentos, ela vai ter consequências graves para a sua saúde. Então, assim, essa atitude pode ter levado, segundo estimativas, a mais de 300 mil mortes. E isso, no contexto atual, esse vídeo é de antes da pandemia, então, no contexto atual, levanta esse alerta, né, para a gente ficar realmente atento que essas notícias, elas podem, sim, impactar a vida de milhares de pessoas. Quem sabe quantas pessoas não poderiam ter ficado vivas, né, ter sobrevivido, nem ter contraído a Covid-19, se a gente tivesse acreditado nos protocolos de segurança. Então, assim, é como eu disse no começo da aula, é um tema polêmico, mas que nem devia ser. A gente devia ter a consciência de que chegou uma notícia na nossa mão, se não é um meio oficial de comunicação, se não é um instituto que tem respaldo para falar, a gente tem que desconfiar, né? O que uma pessoa que é próxima da gente, um amigo, um tio, manda para a gente, não necessariamente é verdade. E não necessariamente é maldade daquela pessoa que enviou, tá? Ela pode ter simplesmente acreditado e passado adiante, assim como você pode acreditar e passar adiante. Mas a gente tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade e consciência das possíveis consequências de uma notícia falsa sendo disseminada para você e para a sociedade como um todo, certo? Lembrando que a gente pode conversar sobre esses temas em diversos ambientes da nossa vida. Os temas trazidos aqui no Momento Saberes e Viveres são transversais, interdisciplinares. Leve essa discussão para a sua roda de amigos, converse com sua família sobre o problema das fake news, converse com seus amigos, leve essa discussão para a sala de aula, que eu tenho certeza que todos os seus professores vão ter uma contribuição legal para te ajudar nesse percurso aí de entender as notícias e buscar a verdade sempre. Tá bom, galera? A gente vai ficando por aqui. Um beijão, até semana que vem. Tchau, tchau!